E aí galera do YouTube, beleza? Estamos aqui de volta para fazer mais um vídeo e a gente vai continuar o que a gente estava fazendo no episódio passado Para quem não assistiu ver lá, a gente vai continuar a nossa forma de automatização que a gente estava fazendo E o que a gente tem que continuar fazendo e a nossa parte? Bom, vamos lá, eu não fiz nenhum craft de nada, a gente vai ter que fazer pelo menos um montador molecular A gente precisa de um deles, então já é bom a gente já continuar a começar a fazer Fazer um núcleo aqui, tá, vamos lá, eu tenho que fazer um montador molecular Então deixa eu deixar aqui já os núcleos que eu sei que vai precisar fazer, usar de quartzo Será que funcionou tipo puro? Eu acho que não Faz o quartzo aqui Quarto E a gente precisa de Fluix Mas é só, tem que ser o pó Então deixa eu, vou tirar um, acho que vou precisar de dois para cada um Então deixa eu já colocar o pó aqui para pulverizar Vou ligar aqui E o processador E o processador O processador aqui Eu já tinha bastante fabricado, então do último episódio que eu já tinha deixado para vocês E a gente vai precisar de um núcleo E a gente vai precisar de um núcleo E a gente vai precisar de outro núcleo, do outro tipo de núcleo Que esse aqui é o núcleo de aniquilação E eu preciso de um núcleo de aniquilação e de núcleo de formação Que a gente vai precisar, usar aqui vamos colocar a receita aqui pra gente poder ter a coisa, vamos precisar de aqui e aqui e a gente vai precisar daqui de de ferro certeza ferro montar aqui vidro de quartzo que eu tenho certeza que eu já tinha feito aqui, deixei já pronto e a gente vai precisar ter uma bancada de trabalho a gente tem aqui bastante e a gente fez nosso primeiro montador molecular eu vou fazer dois só pra gente aproveitar o material aqui e a gente acabar fazendo mas eu acho que a gente vai precisar de ah eu devia ter eu devia ter feito, vou ter que fazer mais núcleos tudo bem, eu fiz dois montadores eu acabar não usando dois era pra ter usado só um não, mas não tem problema vamos jogar aqui dentro e vamos fazer de novo vamos ver qual núcleo a gente tem vamos ver de qual núcleo a gente tem e a gente tem que voltar aqui fazendo e a gente tem que voltar aqui fazendo e a gente tem que voltar aqui fazendo e vou precisar de núcleo de formação já pego aqui vai precisar de mais pó de flux Vou jogar uns 16 aqui dentro, só para ter um pouco, a gente ir processando aqui, a gente Vou jogar um aqui, um processador e um quartzo Eu vou fazer só com um só, para a gente poder ter uma ideia de como vai funcionar, mas depois eu vou mostrar para vocês que é basicamente isso aqui Beleza, serve o quartzo, serve o quartzo, então vamos lá, vamos montar aqui, a gente precisar colocar aqui, vamos Vamos precisar achar algum outro núcleo Vidro E ferro Como eu disse para vocês na semana, como eu disse para vocês no último episódio, a gente Falei que eu ia só ensinar os conceitos para vocês Ele faz um, todo esse alarde mesmo é normal Mas beleza, vamos pegar aqui o nosso restante do nosso material, hoje eu quero fazer Quero pegar, eu acho que vou precisar de cabo De conduto Tenho certeza que eu acho que vai precisar de conduto, mas Vou pegar um pouco de conduto, de energia, porque a gente eu acho que vai precisar instalar Bom, a gente vai precisar montar esse negócio, esse carinha aqui Eu já tinha deixado previamente passado, então é só A gente montar, a gente vai colocar esse esquema Aqui, não precisa ser aqui Eu só vou fazer apenas um teste aqui Vou pegar um desses montadores moleculares Vou colocar aqui no chão E vou ver se ele Se ele conecta energia de alguma forma Acho que não vai precisar Se ele conecta energia de alguma forma, acho que não vai precisar Se ele conecta energia de alguma forma, acho que não vai precisar Beleza, é isso mesmo, que vai precisar Não é necessário ter energia, é só dados O cabo de... o cabo de... também já transmite Então, basicamente que eu quero colocar ele mais pra cima aqui Ele vai ser nesse esquema aqui Então, basicamente que eu quero colocar ele mais pra cima aqui E aqui eu vou passar um cabo Que eu não sei qual deles conecta Eu vou testar com o conduto, vamos ver se vai dar certo Ele conectou E a gente vai... vou conectar aqui do lado Vou conectar desse lado aqui O cabo de dados Eu vou passar aqui, que eu não tenho certeza Mas acho que vai dar certo Já conectou Beleza A gente já tem aqui Esse aqui é o nosso montador molecular A gente já pode Ensinar Ensinar o sistema a craftar as coisas Ele tem quatro lados Dá pra colocar aqui mais Vou fazer aqui em cima A parte de cima também Dá pra colocar três Na verdade quatro E... basicamente aqui que deixou Agora a gente precisa fazer um outro item Pra gente poder ensinar Ah tá, eu esqueci A gente precisa também de uma outra Eu vou precisar de um outro negócio Que eu esqueci de fazer Eu esqueci de calcular o projeto pra isso Mas acho que vai dar pra... Eu acho que tem o suficiente aqui pra gente Se eu só encontrar ele aqui A gente precisa de... Terminal... De fazer um terminal de padrões É, um terminal de padrões Que a gente vai precisar de um terminal Ele é um pouquinho mais complicadinho de fazer É, ele é um pouquinho mais complicado de fazer Mas acho que dá pra gente fazer Já vai precisar fazer mais núcleo Esse terminal... Esse terminalzinho aqui Aqui, terminal de padrões É, basicamente aqui É, basicamente aqui Deixa eu ver O que que eu vou precisar De painel... De painel de vidro Plimente Deixa eu ver só Aqui Primeiro de tudo a gente precisa disso aqui Que eu acho que acabam meus painéis Então... Ferro Ferro Redstone Voluminosa E vidro Vidro de quartos Só isso Só isso Agora a gente vai precisar de... A gente vai precisar de... A gente vai... Precisamos aqui montar, né? Terminal ME Vamos de núcleo Núcleo A gente já tem o... O núcleo de formação Precisamos fazer o núcleo de aniquilação Então, vamos ver aqui Processador Quarto Quarto E Flix O pó do Flix Já fiz aqui Eu vou deixar uns... Uns aí já prontos De cada um Porque eu tô achando que a gente vai precisar de usar mais De cada um Na verdade eu tô enrolando muito nos Crafts aqui Porque vai acabar ficando... Pouquinho Mas... Beleza Vamos... Vamos tentar aqui Flix O processador Processador Que eu esqueci Eu acabei tirando E o outro é... O outro é Quartz O outro é Quartz Já tô decorei Não precisa nem É esse Quartz aqui que eu tenho mais Tem seis de cada um Tem seis de cada um E os dois Pronto Agora a gente tem aqui o suficiente Agora vamos... Vamos montar aqui A gente precisa fazer o terminal de padrões Terminal de padrões A gente começa com... Um terminal Vamos começar com este Precisa começar com este Opa Não é isso não Ao contrário O painel iluminado E o processador A gente fez aqui Do processador A gente precisa de... A gente precisa aqui O terminal de fabricação A gente precisa colocar O terminal Mais Terminal mais uma O processador Só que o processador de cálculo E a bancada de trabalho E as vezes eu assusto com isso E é... Terminal de padrões É isso que a gente precisa colocar O... O crafting Com o... O crafting Com o... Com o processador de diamante Que já tem aqui pronto E agora a gente tá aqui fazendo... Aqui... Que... Eu... Eu... Por enquanto... Eu acho que pra... Configurar certinho Eu vou deixar esse... Terminal... De padrões... Aqui... Grudado aqui mesmo Aqui dentro Não vou ter... Não vou ter... Utilidade... Muito... Ué... Ah... Tá... Eu acabei de lembrar Que a gente não pode fazer isso Pra conectar... Pra... Conectar... Conectar certinho A gente precisa colocar um... Um... Cabo desse aqui assim... O... Assim direto E aqui a gente... Pega o... Terminal de padrões E coloca aqui em baixo A gente tem aqui pra gente poder... Configurar os... Os padrões... De cálculo Pra gente colocar É bom que fica aqui dentro da sala do CPU Então... Beleza Agora a gente já tem aqui A gente vai precisar de... Um outro item Que se chama... Padrão... Padrão em branco Padrão em branco Aqui... Padrão em branco Precisa fazer... Esse... Craft aqui... Então... Vamos lá... Ah... Tá... 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 Isso aqui é pra gente ensinar o sistema a fazer... Os itens... Mas eu não tô achando... Cadê o padrão... Em branco... Em branco... Aqui... Só capturar... O... O... Aqui... Dele... Que aí... A gente pode fazer... Bastante... Apesar de... Vidro... De... Quartzo... O... Lumin... Pedra luminosa... Quartzo... Daí... É... Ibram... Deveria nem tá... Mostrando esse Kraft porque é só vendo no... Na'í... Estou mostrando aqui, vou deixar alguns Pronto, fiz o máximo que deu Tem 10 padrões aqui, eu acho que mais que isso não vai dar E agora O que eu vou ensinar o sistema a fazer? Primeiramente os itens básicos aqui, quer ver? Tem visual de quartos? Tem, tem visual de quartos Então o que eu vou fazer? Eu venho nesse terminal aqui E vou ensinar o sistema A reconhecer A importar esse padrão aqui A gente importa Eu acredito que é só fazer isso Ah tá A gente precisa colocar Assim É muito bom Tá Eu estou ensinando aqui como a gente faz aqui Que eu estou ensinando a fazer padrão O sistema vai aprender A primeira coisa que eu sempre ensino ali a fazer Padrão Ele não está gastando Os itens aqui Pronto Pronto Agora ele está codificado E eu vou colocar ele Aqui 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 dentro Eu vou precisar Eu vou precisar de vidro de quartos Que eu vou ter que colocar Para fazer o O padrão aqui Eu preciso do vidro de quartos O vidro de quartos a gente coloca assim Vou ensinar ele a fazer também Vou ensinar ele a fazer também A gente limpa aqui Vai Vidro Vidro normal E a gente Pega Quartos Podquartos A gente pode colocar aqui Assim E A gente Tem Isso A gente Codificar Padrão E a gente Já tem o O padrão Codificado Aqui A gente vem aqui e coloca Então Agora eu acho que Que a gente já tem o suficiente Posso mandar O sistema aqui Vim e fazer Posso ficar aqui Quartos Ó Padrão Ó Como não tem nenhum Eu já vou pedir para que ele Faça Para que ele faça Mais 10 para mim E Ele começou a craftar Automaticamente Ele já está Craftando Os padrões E chegou os padrões Aqui para mim Eu não precisei em nada Ele só usou aquilo lá Então Galera É É mais ou menos isso Que eu queria mostrar Era só um Esse vídeo é mais um complemento Daquele outro Que a gente tinha Isso aqui Eu vou Que agora eu vou Poder começar A iniciar Automatização Mesmo Desses Desses processos E Vai ser bem legal Então a gente vai poder Fazer aqui Então É Então se vocês gostaram Do vídeo Deixar aquele gostei Curte Compartilha Adiciona favoritos E não se esquece de se inscrever No meu canal Fui Lessons Deixar aquele gostei Adicionar Entrando Mão Dese Algeria Aham